A utilização da tecnologia tem sido muito importante para o produtor obter os resultados no manejo em qualquer fase de seu trabalho. Na dessecação, por exemplo, é visível quando um produto mostra ser eficaz. As imagens mostram a diferença no processo de dessecação, onde foi aplicado o produto SintControl. Aqui nós estamos em uma área em Gero Beltrão, é uma área de dessecação que foi feita pelo produtor. E hoje no manejo no plantio da soja, nós temos plantas daninhas que são de fisicontrole. Como o capim amargoso, a buva. E nós da Sintex estamos trazendo um produto que chama-se SintControl. É um produto, ele é enzimático, ele tem a função de acelerar a absorção das plantas pelo herbicida, acelerando o seu metabolismo. Assim, a gente tem uma eficiência maior do herbicida, como a gente pode ver aqui na área da família Rigamonte. O que está sendo demonstrado aqui é que o uso de produtos adequados gera mais eficiência nos resultados, economia e o produtor não perde tempo. Refazendo o serviço. Com a adição do SintControl no manejo do produtor, a gente visualiza, principalmente nas plantas maiores, um índice de necrose maior. O que quer dizer? Então o SintControl, ele potencializou o herbicida, tendo uma eficiência maior no controle. Já no padrão do produtor, nós notamos que esse índice de necrose é pouco menor e no caso aqui não vai haver a questão de matar a planta. Então o produtor vai ter que entrar com outro manejo para realizar esse controle. Isso, a gente também não pode esquecer que as burras dos portos menores, elas acabam sendo mais fáceis de manejo. E a gente observa aqui que o manejo produtor que foi feito, a eficiência não foi tão nítida. Já comparado ao nosso manejo ali com a adição do nosso potencializador de herbicida do SintControl, conseguimos observar que a eficiência da aplicação, comparando o tamanho das plantas, a gente consegue observar que foi bem mais eficiente. Como o tempo, o bom resultado também é dinheiro. A orientação do produtor tem sido primordial para fazer o manejo correto. A gente pôde notar aqui a campo, a diferença da aplicação com os produtos síntese e o padrão que o produtor fez na lavoura. A diferença foi bem gritante na parte dessa dessecação aí. A gente pôde notar que a gente vai conseguir ter um manejo aí sem ter que fazer uma sequencial na dessecação. Para quem produz, o importante é o resultado. O resultado foi ótimo, igual estão vendo aí, usando o SintControl da síntese, juntamente com os produtos da Campos Verde. E está aí um ótimo resultado e dá para ver bem a diferença junto com o concorrente. E é isso aí, então. Uma bela aplicação e o resultado está aí. Porque uma buva é uma planta muito difícil de controle, um amargoso, e o produto deles trouxe resultado eficaz para a gente. Valeu a pena essa orientação então do agrônomo? Valeu sim, é. Vem atendendo a nós há muito tempo aí, aí trouxe o produto para nós a campo aí. Está aí o resultado. Então o manejo do produtor a gente não mudou nada. Na verdade foi a inclusão do SintControl, que teve uma maior eficiência na dessecação. Então com o resultado a gente tem o melhor controle das plantas daninhas e o produtor vai realizar o plantio no limpo, sem a mato competição. Vem atender. Vem atender. Vem atender. Vem atender. Obrigado.